Olá pessoal, hoje eu vim apresentar aqui o novo conteúdo aqui do canal, né? Câmeras de ação que eu comprei, 4K exposto, Ultra HD, né? Esse aqui 16 megapio, 4K, acho que é até 5 na grava. Tem toda essa aí, Wi-Fi, muita coisa aqui que eu nem entendo, pessoal. Isso dá uma focadinha bacana. As imagens aí, 16 megapio, no vídeo, 4K, 30fps, 2.7K, 1080, tem várias aí, tá? Mais embaixo aí, tem um monte de coisinha aí pra vocês que são mais, entendem mais. Aqui, pessoal, eu já abri, né? Desmontei, já, ok. Fazer um vídeo só com a mão só, não dá certo, né? Eu vou mostrar aqui o kitzinho que vem nela, que é um suportezinho pra você colocar a câmera. Ela vem com três baterias, tem essas duas, e a que tá vindo com essas abraçadeirazinhas, em elo. Vou arrumar uma utilidade pra elas. Que tem um cabo pra carregar, e tem um cabo pra fazer a transferência de imagem. Tem dois cabos. Vem, eram esses em forca-gato, né? O carregadorzinho da bateria. E vem esse suportezinho aqui pra encaixar a câmera aqui. E, creio que se colocar um capacete, ou não sei, nem a servente ainda, pra falar a verdade. Acho que tem dois desse. E tem esses, é, esse mesmo. Esse aqui encaixa aqui dentro. No trago, né? Esse mesmo. Tem um cabinho de aço, né? Creio que é pra, questão de, ou tá em bike, ou em moto, né? Tem, tem como, deixar ela, bem travada, né? Pra não cair. Ó, tem mais esse aqui. Esse aqui eu gostei. Esse aqui, a gente já ficou na bike, pra colocar no guidom, geralmente. No meu caso aqui, eu vou usar na bonita, né? Então, vai ficar bacana, vamos fazer aquela imagem, de videogame. Ó, tem mais outros, uns travinhos aqui. Nesse aqui, serve tudo isso. Outra, abraçadeirinhas. Mais abraçadeirinha. Paninho. Mais abraçadeiras. Tem mais, é, tem muito ganchinho aqui pra travar ela. Ó, eu vou olhar um por um. Muito microfone, né? Muito bom. Aqui, geralmente, nos vídeos que eu assisti na internet, geralmente, os áudios dessas câmeras não são muito boas, precisa do microfone. Aqui, outro suportezinho do bezinho. Ó, vem bastante desse padrão aqui, galera. Né? Geralmente, a máquina vem aqui, né? Tá? E ela aqui vem, deixa em algum suporte. Trava em algum suporte e regula a câmera aqui. Né? Eu acho. Tem mais outro aqui, ó. É, nesse padrão mesmo. Trava e impõe a câmera aqui. Tem bastante desse padrão aqui de encaixe. Tem uma tampinha lá, uma tampa reserva, né? Onde deixa a câmera ali, que é a prova d'água. Lembra, né, galera? Essas câmeras, ela é a prova d'água, mas, se tiver dentro dessa caixinha. Aí, controle remoto. E tem outro cabo que eu tinha mencionado, né? Que é o de transferência. E, por último, a câmera, pessoal. Lembrando, né, pessoal? Ela é a prova d'água, mas, se tiver dentro dessa caixinha, tá? Não vai achando que... Espera aí, se eu não, dessa caixinha. Aqui, pessoal. Daqui. 4K Ultra HD. Vou dar uma ligadinha aqui, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal. Que eu vou mudar de local, né? Pra me mostrar a câmera. Por que que não foca onde eu tô. O caderno da iluminação não consegue focar. Beleza? Sim, pessoal. Voltando aqui. Vou dar uma olhadinha nela aqui de novo. Fora. Aqui, acho que liga. Aqui. Olha aí, pessoal. Já ligou? Já teria que tá... Tá no 1080. Vamos ver aqui na configuração, ó. Ah, aqui já focou bastante. Já dá pra ver de boa. Ó a resolução, pessoal. Tem a 1080. Ó, tá vendo? Tem até 5K. 5K, 30fps. Tem 4K, 60fps. Ó. Vou botar aqui, ó. Ela é Talk Spring. Ó. 1080. Tá vendo? Assim. Ó. 720. Tem até 6K, 60fps. Ó. Gravação de voz. Aqui. Vem que ela é bem rápida. Ó. Valor de exposição. Aqui, pessoal. Pra imagem ficar mais clara e mais escura. Essa aqui, nesse mais 2.0, ela fica bem clara. Em ambiente aberto, não ficou muito boa, não. Então, eu geralmente uso no menos 1, no menos 2. Fica uma imagem perfeita. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais coisinha. Aqui tem, ó. Redução de ruído. Alta, baixa de luz. Carimbo e data. Vamos ver aqui. Ó. Frequência de potência. Não sei pra que serve isso aqui. 60, 50. Só tem essas duas opções. Sons, né, aqui você, som do abertura. Pra deixar som nela, né. Já meio dele. Ó. Volume. Um monte de coisinha. Tom da tela. Um monte de coisinha aqui, né. Poder mexer. Ó. Angulo. Tem largo, médio. Limitar. Ó. O microfone. Externo. Tem. Se eu for usar microfone. Correção da distorção. Opa. Correção da distorção. Eu acho que isso aqui. É pra aquele movimento. Ela. Bacana. Gostei. Ela tem essa função. Eu acho que é aqui. Ó. Ó. Modo mergulho. Não sei, né, como é que serve esse negócio, mas. Acho que eu não vou filmar na água, né. Dentro d'água. Modo de diversão. Eu não sei. Pra que serve isso. Nem tem uma noção. Proteção de tela. Desligamento automático. Vídeo desse. Deu inicialização. Essa é pra que é isso. Então, vamos lá. Idioma, né. Aqui que eu já mexi. Já botei no... Ó. Tem várias... Tem várias... Idiomas, tá, pessoal. Aqui. Formatação do sistema. É isso aí, pessoal. E aqui, acho que... Ó. Aqui muda, né. A opção. De cama pra... Pra foto. Tem umas fotos aqui, né. Nem saber que tem. Tudo bem. Vamos ver aqui. Se clica aqui, ó. Tem essa opção. Normal. Vídeo. Não sei pra que. Se é vídeo lento. Não sei se é... Tem um wi-fi. Aqui, pessoal. Eu acho que quando é... Tem um zoom, né. Importante, pessoal. Que o zoom, ele... Só aqui, quando tá desligado. Se eu tentar fazer um vídeo aqui. Ele não... Você não consegue diminuir o zoom. Só antes da filmagem. Não gostei disso, tá. Fala a verdade, não gostei. Eu não posso diminuir o zoom. No momento que eu estiver fazendo a filmagem, tá. Tenho que escolher o zoom. Antes. Deixa eu ver uma coisa que eu ia fazer aqui. Ó. Aqui tem o cartãozinho. O meu é de 128. Né. Aqui. Ah. Pra fazer a filmagem aqui. Pra ver pelo aqui pela frente. Eu acredito que é nesse aqui. Deixa eu ver. Segura e aperta. Pronto. Aí, ó. Já tô me filmando já. Tá vendo? Tá vendo? Tem. Vamos ver aqui de novo. Prontinho. Vou fazer um videozinho aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto. Pronto. Vamos lá. Olha aí galera, isso aí é a qualidade da imagem dela, dos vídeos, beleza?